Tá tudo bem? Tá tudo bem, vô. Só que o Corinthians vai cobrir a proposta do Palmeiras. Isso quer dizer o quê, meu filho? Quer dizer, vô, que agora eu vou pro Corinthians. Como é que é? Que história é essa? Aqui tem um bando de loucos! Vou louco por ti, Corinthians! Aqui, Corinthians! Pelo amor de Deus, vou ter que concordar com a Perpétua. Um bando de louco, a começar por você, que tá trocando o Verdão pelo Corinthians. Ei, 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 ei! Já reparei que o senhor é exatamente igual a minha falecida tia. Não entende nada de futebol. Entende o valor. Eu tô te falando, e você acredita? É o parça, meu parça, meu parça, meu amigo. É o parça. Deixa eu te falar. Sabe quando eu tava vendo um jogo com a minha tia lá aí, aí ela viu aquele homem com a roupa de preto correndo assim, e falou assim, mano, que time é esse que só tem um jogador? Aí eu tive que explicar pra ela. Não, isso aí é o juiz. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou vestir uma camisa do Corinthians com o autógrafo do Sócrates. Pela sua idade deve ser autógrafo de Sócrates, o filósofo grego, tá? Ha, 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 ha. Muito engraçado, dona Rosinha. Gente, que deboche! Que grosseiro! Que grosseiro, né, gente? Shirley, você como corintiana não tá feliz? Não tá satisfeita? Corintiana só aqui na série, porque na vida eu sou flamenguista, tá? Eu também. Mas que cara é essa? Eu tô triste porque ele vai embora aqui da Casa Família Paraíso. Quem vai embora? O seu Joca. O Joquinha vai levar ele embora. Agora que ele tá bem de vida, ele quer levar a avó dele pra mim morar com ele. Pessoal, a notícia que acabou de sair. Joquinha é do Timão! Aê! 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 Aê, moleque! Aê, moleque! Que eu fiquei muito feliz com essa decisão do Joquinha. E queria aproveitar e mandar um beijo pra essa torcida maravilhosa! Mas você, quem é? Eu sou a Manuela Berger. Eu sou digital influencer. É. Ah, você é a namorada do Joquinha. Não, não. O meu noivo é o Machadinho. E esse Machadinho joga em equitim? Uma dúvida pra todos nós há bastante tempo aqui na Família Paraíso. Leleco! Seu safado farabuto! Eu quero meu dinheiro de volta! Não, seu Pepe! Que isso? Que... Um minutito! Que eu estou aqui abrindo aqui numa entrevista! Eu só te dei as massas porque o Joquinha ia jogar no Parmeira. Agora ele me resolve jogar no Corinthians! Você vê, a gente aqui, a gente trabalha com muitos idiomas, muitos países interessados no pasto Joquinha. Seu Pepe, por que que Vulevu não torce agora para Le Corrindia? Porque é merrores! E eu torcer para o Corinthians? Nunca! Gente, pra que essa confusão toda? Esse safado desse Leleco foi na minha cantina e pegou quatro lasanhas, seis espagueti e cinco penes. Aí não, difamação aqui não. Não peguei. Não peguei. Eu esbarrei sem querer em um que estava aqui porque estava na fila. E quando eu fui daquela... O que foi? Ele tá falando pene. Pene é um tipo de massa. Desculpa. Entendedora. O safado nunca mais apareça em minha cantina. E tomara que o Joquinha coma todo aquele macarrão e fique, ó, mais gordo do que você era no passado. Olha aí como é que tu é, tá vendo só? Mas se ele ficar assim, ele vai virar comediante. Comediante bom é comediante gordo. Emagreceu, perde a graça. Olha, Leleco. O macarrão é enrolado. Mas você, ó, tá muito mais, viu? Deu ruim. Eu sou querido pra caramba. Mas agora vai morar... Eu vou sentir muita falta do Joca. Ah, todos nós. Nem me fale, Tuninho. Aquela risadinha. O cuidado que ele tem com o jardim. E o carinho que ele tem por cada um de nós. O Joquinha podia fazer um favor pra gente levar o Leleco no lugar dele, né? Tá vendo esse momento romântico, essa grosseria? Gente! Olha ele aí! Foi um prazer conhecer cada um de vocês. Cadê o Joca? Ah, tá no quarto, terminando de arrumar a mala. Ai, meu Deus. Ai, foi um prazer conhecer você, assim. Um jogador tão famoso, né, aqui na Casa Família Paraíso. A gente tá muito feliz mesmo, né? É verdade, é verdade.